Assunto ne declaro a Rússi Deputada Carmelita Caetano Muniz, liu Rússi Plenária Semana Ne. Deputada oposição ne rateten, chefe estado Francisco Guterres Luolo Inconsistente, atuava lia perito Sira, uangira nomeia, bakargo estado Ruma. Tamba tuir deputada Senertene, atual presidente Tribunal Recurso Deolindo dos Santos, ne be assumi tan mandatu badalaruane i ha mos prosesu judicial ne behanesan ho eis presidente Sene Faustino Cardozo. Politica, bad decisão politica hierakmei. Tamba doutor Deolindo, u luketang nomeia samba presidente Tribunal Recurso, ne rússi, presidente, ex-presidente Taur Matanruak. Mai fali, presidente, doutor Duoloni é presidente da república, hile doutor Deolindo dos Santos, ne be que niemo se reprocesse o ranessan ho doutor Faustino. Ia outro processo de investigação criminal nilaram, bakarzo, sei né. Sr. Presidente da república, hallo screening ba emababai de ba instituição da justiça Sira, ne sr. Presidente da república, kairmetim babotida be presenção de inocência, parece. Vice-chefe bancada Fretelin Antoninho Bianco Hateten, ban hira decisão, chefe estado ne ranessan inconsistência, deputado bancada governo ne desafia Senerté, ato haloqueixa, ha soru decisão refere. Ema toma que acompanha Senerté, que se o presidente, que é ser bebe, que nunca me engano. Nema baraco, acompanha, e da boceira, se sintica, que inconsistença, e de que é que se atendalei de tan. Nema que, eita, dejan, label no qualia de ti, que é que se atendalei de tan. Se uloxida, puas, que se atendalei. Háu atéteca, de que, háu latene, e da temi emaselho, que hô de política. Faustínio atéteveito voto saído, e tamai qual é a falha de Faustínio. Fretelin, é a falha de politica. Temi Fretelin, pasunto, se quando la co, la dunggosta cari, que sarfretelin se fatinam, nem, eita, eita, politica. Eita, politica, e temis. E a mandato da Huluk, Deolindo dos Santos, nomeia o ex-presidente da República, Tauru Matanruak, e a tinangrihungrua, sanuluresin hitu, no remata, e a tinangrihungrua, ruanuluresin ida, e a fula na abrilne. Maibê, atual presidente da República, Francisco Guterres Luolo, estende ricas, mandato refere, batinan lima. Fátima Pereira, Eliu Gayo, Giamen. Fátima Pereira,